Inter chegando, pelo lado esquerdo, na jogada individual do Oscar, bateu forte! Na primeira oportunidade, o Oscar riscou uma paulada pro gol. Tem mais uma vez a bola levantada na área, buscou o Abreu, veio o toque de cabeça, tentou o giro, Antônio Carlos bateu, pegou o goleiro! Dentro da pequena área, Fael perde um gol incrível! Vem o cruzamento direto, tocou no travessão, o desvio de cabeça da zaga! Ele vai levando, foi levando, foi levando pelo meio, ninguém deu combate, Márcio Rosário foi driblado, ainda ele tentou colocar no travessão! Um lance individual, levou sozinho, sozinho! Tenta chegar de novo com o Marcelo Cordeiro, ele fez o cruzamento, a bola passou, chegou pro Alessandro, fez o toque de cabeça, Loco Abreu, no toque, pra fora! Tentou chegar pra botar no fundo da rede o Loco Abreu! Alessandro, olhou pra área, fez o cruzamento, é pro Loco Abreu, a bola passou, passou também, chegou o toque do Edno! Edno chegou no toquinho, a bola acabou sendo desviada, ele reclama de uma possível falta! Tem um lançamento cumprido na frente, olha o Fael, fez o toque por cobertura, no travessão! No travessão e foi pra fora o toque do Fael, seria o primeiro do Botafogo! Boa jogada pelo lado direito do Fael, já acionando o Jobson na sua primeira investida no segundo tempo! Olha o cruzamento, vacilou, Leandro bateu no canto, foi pra fora! Uma chance espetacular do Inter com o Rafael Sobis! Aprumou pro cruzamento, veio de bicicleta! Na canhota pra presença do Massari, ele olhou pra área, fez o cruzamento, a bola veio passando por todo mundo, o toque pro meio, de novo, chegou ali o Leandro Damião, errou o Leandro Guerreiro, o corte do Sobis, ele botou na área, passou o Márcio Rosário, tentou afastar, bateu, é gol! Gol! Do Inter! Andrezinho aproveitou a sobra de bola dentro da área! Faz um para o Inter, zero para o Botafogo, num bate e rebate, um erro no domínio de bola do zagueiro do Botafogo! Lá pelo lado esquerdo vem de novo o Inter, no cruzamento, olha o Sobis livre, bateu, é gol! Gol! Do Internacional! Livre, livre, dentro da área, botou no cantinho e fez, dois para o Inter, zero para o Botafogo, você vê de novo. Ele encara a marcação do Tinga, botou de novo na área, veio o toque de cabeça do Fael, dominou o Antônio Carlos, bateu, é gol! 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 Do Botafogo! Antônio Carlos! Faz o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro, primeiro do Botafogo no Engenhão! Aproveitou uma bola levantada na área, o toque de cabeça, Antônio Carlos dominou e bateu sem chance para o Muriel! O Botafogo tenta chegar no cruzamento, para o Abreu, o toque é para o Edno, bateu, salvou o Muriel! Outra defesa espetacular, Rosário bateu para o gol, a sobra dentro da área! Outra defesa espetacular do Muriel, salvando o empate! Outra defesa espetacular, Rosário bateu para o Guilherme, bateu, 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 bate Obrigado.